Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Panorama Econômico do Instituto Propag. Eu sou o Bernardo Piquet, diretor do Instituto, e comigo, como sempre, professor da FGV do Rio de Janeiro, ex-conselheiro e superintendente-geral do CAD, e um dos maiores nomes de direito econômico brasileiro e pilar do nosso Instituto, Carlos Jagazo. Como vai, Jagazo? Tudo bem? Tudo bom, Bernardo. Salve, salve. Obrigado pelo elogio. Merecidíssimo. Bom, hoje a gente vai falar sobre a Ant Financial, seu IPO, que está em vir de acontecer, e algumas expectativas que estão circundando esse evento para o mercado de pagamentos. E, para começar, acho que para quem não sabe, só contextualizando, a Ant Financial é a maior fintech do mundo e surgiu como braço de serviços financeiros da varejista online chinesa, Alibaba. Então, Jagazo, acho que a repercussão está grande, a mobilização está grande em torno do assunto. Seria legal, acho que nada mais justo, a gente começar explicando exatamente o que é a Ant Financial, o que ela faz. Bom, você começou a dar até uma explicação, né? A gente está falando, no final das contas, da Alipay, entre vários outros serviços também. Mas, assim, para traduzir para o pessoal de casa, o que significa Alipay? Nem todo mundo pode estar tão acostumado com a empresa, né? Isso é, literalmente, a maior plataforma de pagamento do mundo, né? Então, é algo que é quase tão popular quanto o dinheiro na China, e a gente está falando de mais de 1.3 bi de usuários cadastrados. Ela tem essa competidora lá, que também é muito grande, que é o serviço prestado pelo WeChat, da chinesa Tencent. E, assim, é um volume de dinheiro correndo por essa plataforma absurdo, muito grande, muito relevante mesmo. Só para vocês terem uma ideia, o Alibaba como um todo, esse ano da pandemia, cresceu quase 30% a valorização das ações, né? Se você for comparar, assim, o resultado da Bolsa de uma maneira geral, né? Caiu 11% na Bolsa Nova Iorque, você está vendo uma ação que está subindo até quase 30%. Então, assim, inicialmente era finanças, era pagamento, e agora ela está indo até mais com receitas de empréstimos rápidos ao consumidor, né? Mas é impressionante o tamanho. E o carro-chefe, sim, é o Alipay. Legal. Acho que quando a gente conversa um pouco sobre a própria história e o tamanho, naturalmente, quando a gente fala de China, tudo ganha dimensão fora do comum aqui para a gente, para os nossos padrões, pela quantidade de pessoas envolvidas e por tudo que isso tem como consequência, mas o negócio lá da Ant Financial, ele nasceu muito umbilicalmente ligado com a própria história da digitalização do varejo, né? Então, ele começou especialmente para resolver um problema, um gap de confiança que existia entre consumidores e vendedores na plataforma online para poder fazer as transações eletrônicas, e aí a originalmente titular e proprietária da varejista online, essa plataforma de e-commerce, acabou lançando a Ant Financial como solução, e aí foi entrou num ciclo virtuoso de geração de dados e desenvolvimento de produtos, que criou, na verdade, um grande ecossistema de serviços financeiros. Seria legal você poder, a gente poder traduzir um pouco para a turma o que é exatamente a Ant Financial, o que está por trás em termos de serviços e produtos que envolvem esse ecossistema que está tão badalado e tão desejado pelo mercado. Eu lembro, por exemplo, as primeiras vezes que eu fiz compra de livro pela internet, há 20 anos atrás, a grande dúvida era como é que funcionava o modelo de pagamento online. A nossa experiência sempre foi o cartão de crédito. Eles criaram esse modelo para poder viabilizar isso, como você mesmo mencionou. E aí o interessante disso é que essa história da proteção do e-commerce, na verdade, é quase como se fosse a porta de entrada. É um primeiro movimento de bancarização. A gente tem o exemplo aqui muito forte da conta de depósito, da conta bancária. É que esse sim é o seu, em tese, pelo menos aqui no Brasil, esse sim é o seu ponto de entrada no sistema financeiro. E eles, com essa finalidade de proteger o e-commerce, eles criaram uma outra porta de entrada, mais adequada a esse tipo de estrutura, porque até a gente estava falando sobre isso um pouquinho antes de entrar no programa. Falou, quando a pessoa entra numa conta bancária, aí ela começa a ter ofertas de serviços de crédito, ter ofertas de serviços de investimento. Mas, na verdade, essa oferta não está adequada para todo mundo. E todo mundo faz pagamento. O que eles conseguiram fazer é achar a oferta adequada que viabilizasse essa massificação. Todo mundo faz pagamento. Eles criaram um instrumento, uma oferta de produto financeiro que viabilizasse isso. E depois eles se desenvolveram em vários outros setores. A gente tem ali a parte de empréstimo, que também cresceu muito no final das contas. Você pode financiar tudo, desde viagem até modelos de educação. E hoje, eu acho que o próprio negócio de creditec da empresa, provavelmente, é um dos mais, se você singularizar eles, é um dos maiores geradores de receita. E o que é interessante também é que eles conseguiram viabilizar, já que é tão massificado, e o pagamento é algo como todo mundo faz, eles criaram essa oferta, eles também massificaram a produção de dados a respeito. Então, eles têm serviços de score de crédito também, e também de seguro. Então, quando a gente vê os tamanhos, no final das contas, a gente está falando de coisas muito relevantes. Óbvio que o carro-chefe, como eu falei antes, é pagamento, a gente está falando de 17 trilhões que são processados aí por ano, mas os negócios de empréstimo já estão na casa dos quase 300 bi, os negócios de seguro já estão atendendo mais 100, 100 milhões de pessoas. Então, você tem aí, é tudo enorme mesmo, é tudo muito grande. Mas a grande sacada foi ter moldado o modelo de serviço financeiro que pudesse abranger todo mundo, e essa porta de entrada foi pagamento, e não conta depósito. Isso tudo é super interessante mesmo, Ragazzo, e eu acho que é um caso, o caso deles é um caso que merece ser bastante estudado, por N razões, e a forma como eles utilizaram o dado na construção do negócio, inclusive pelo processo de criação de cultura, de acesso a serviços financeiros, que na China não era uma realidade estabelecida, isso a gente vem conversando ao longo de alguns episódios aqui no podcast, quando a gente olha inclusive para o cenário brasileiro, a dificuldade de criar uma cultura de acesso a serviços financeiros e de utilização de dados. Acho que, de fato, eles têm um caso que merecem tanta atenção e talvez não por acaso o IPO deles esteja tão badalado e no foco de tantas discussões. Seria legal você comentar um pouco qual que é a relevância do IPO dessa empresa, da Indy Financial, e aproveitar o gancho e se puder explicar para quem eventualmente tenha menos intimidade com a sigla o que é o IPO. O IPO é uma oferta pública de ações, quando a companhia vai a público vender as suas ações, emitir ações para a venda como forma de se capitalizar. E é interessante você ver como funciona o mercado privado, se ele está animado ou se ele não está animado, se ele acha que essa empresa... Ele é um indicador da esperança e da expectativa das pessoas com relação ao crescimento de uma empresa. E parece, pelo que eu tenho visto, que o pessoal está bastante animado. Não só porque você tem um número razoável de ações, parece que é algo em torno de 10 a 15% das ações, que vai ser dividido entre Hong Kong e Xangai, e eles estão buscando levantar mais de 30 bi de dólar, para tentar buscar uma avaliação da empresa como um todo entre 250 e 300 bi. O pessoal de casa, acho que o pessoal pode achar, a gente fala em termos de bilhões, de dólares, mas a gente não consegue fazer uma comparação. Isso é três vezes o Citigroup, para você ter uma noção. Isso é praticamente o tamanho do JP Morgan, as maiores instituições financeiras do mundo. Então, quando a gente olha para esse modelo, a gente vê de um lado, e essas são as informações relevantes, uma animação muito grande com relação ao potencial de crescimento dessa empresa, ela está sendo comparada às principais empresas financeiras mundiais, e quando você consegue comparar com as que já existem, ela vai ficar lá entre as maiores, com certeza. E, muito provavelmente, isso vai bater até IPOs recentes, que aconteceram, inclusive, no ano passado, envolvendo petrolíferas. Então, é muito grande o que a gente está falando. Esse é o tamanho que a expectativa das pessoas tem, ou que se reflete nos preços que estão sendo estimados, para o que vai acontecer com o mercado. E ele é uma excelente proxy para o que pode acontecer para o Brasil, não em termos de tamanho, mas em termos de movimento. para onde que vai ficar relevante o movimento. Esse movimento de entrada via pagamentos e daí a diversificação é um novo caminho que viabiliza uma entrada muito maior de pessoas, com um número maior de possibilidades de serviços financeiros. Eu acho que a premissa que você está, que se eu bem entendi o que você está comentando, a premissa que você está assumindo é que nem todo mundo necessariamente tem conta, tem dinheiro guardado de conta, mas todo mundo faz pagamento. É isso. Então, na hora que você entra pela via do pagamento, na capilaridade e acesso a uma base, uma massa crítica de potenciais clientes, por consequência de informações e por aí vai, que te permite expandir e trazer a Rebox todos os outros serviços de forma complementar. Acho que eu estou entendendo que isso foge um pouco a regra do script que a priori tinha se desenhado para o modelo de expansão do mercado financeiro de uma maneira geral. Aqui para o Brasil, as pessoas sempre pensaram em termos de conta, como aí sim a oportunidade de você entrar no shopping center de serviços financeiros. A pessoa abre uma conta e aí sim começa a chover as possibilidades de serviços e produtos. Acho que eles enxergaram isso com maior clareza. Você não consegue pegar tanta gente se você começar a fazer uma restrição a partir de uma conta bancária. Nem todo mundo faz DOC, nem todo mundo faz TED, nem todo mundo pega investimento. Nem todo mundo pega crédito, nem todo mundo faz investimento. A lógica é outra. Todo mundo faz pagamento. O que eu falei antes é muito importante. Tem que ficar na cabeça do pessoal. É uma nova forma de ingresso. E isso, certamente, se você tiver a oferta adequada, você vai conseguir reintegrar, por exemplo, os 45 milhões de desbancarizados no Brasil, que a gente tem falado tanto aqui no podcast. Porque é uma oferta diferente. Esse pessoal não vê valor ou não consegue ver o preço adequado para eles abrirem conta em banco. Pagamento é diferente. A China fez esse modelo primeiro, entendeu isso de forma mais clara. E eu acho que o resto do mundo está começando a valorizar a ver esse IPO, a possibilidade disso se desenvolver numa oferta muito mais agregada de vários serviços financeiros, não a partir de uma conta, mas sim de um sistema de pagamento. Muito legal. É uma análise, no mínimo, bastante provocativa que você está trazendo sobre as expectativas em relação à relevância da IPO, com, de certa forma, não sei se propriamente é uma validação, mas, de alguma forma, ele traz esse assunto para a baila com a iluminação muito forte sobre ele. E acho que, entender um pouco também com você, Ragazo, quais são os reflexos do crescimento dessa empresa e das consequências desse IPO, quando a gente olha os novos desafios do mercado de pagamento de serviços financeiros de uma maneira geral, acho que, naturalmente, a história serve sempre de inspiração, há quem diga que ela se repete, mas, certamente, o assunto de tecnologia tem avançado bastante nos últimos anos. A realidade e o contexto em que permitiu a criação dessa narrativa que essa empresa chinesa está construindo, ela certamente é outra, maturidade no tratamento de dados, as preocupações em relação a esses assuntos também mudaram. Qual é a tua percepção em relação ao crescimento dessa empresa nesse cenário pós? Bom, primeiro, tem um cenário não só de diversificação de produtos financeiros, que é algo que a gente já viu acontecer, tem um outro cenário que é a expansão internacional. Esse movimento de expansão internacional, ele vem para poder atender o cliente chinês em todos os lugares do mundo onde puder atuar e efetivamente conseguir fazer pagamentos ou consumir outros tipos de serviço, mas eles também estão dentro de uma lógica diferente onde ele vai simplesmente ir em busca de novos consumidores. As barreiras para isso não têm sido particularmente fáceis, porque a gente está no meio de uma grande guerra comercial, então aquisições têm sido barradas, tem alguns aplicativos que têm sido banidos de outros lugares, então tem um pouco disso. Mas acho que isso reposiciona, o que isso sinaliza é um reposicionamento de importância. Antes a gente estava muito norte-americano e eurocentralizado, e agora a gente começa a ver o tamanho e a força do que vem da China. Então a própria escolha deles de fazer o IPO deles em Xangai e Hong Kong, e não nos Estados Unidos, e não em algum centro europeu de maior porte, como Londres, já sinaliza bastante como eles querem ser entendidos e como eles querem se reposicionar. Então agora a gente vê esse crescimento, esse desenvolvimento desse mercado chinês como se fosse um reposicionamento global de para onde está indo o dinheiro, para onde está indo a relevância do setor financeiro, e isso se traduz não só na internacionalização deles, como também onde eles vão fazer o IPO. Exato, muito bom. Eu acho que tem paralelo lá também, isso é sempre uma história construída de alguma forma, dialogando fatos e a gente. Quando a gente olha para o caso aqui brasileiro, certamente é um conjunto um tanto diferente, mas certamente o Banco Central está muito atento a esses processos que têm acontecido no mundo inteiro, pontos positivos e pontos negativos, o contexto social, político, naturalmente, deve ser levado em consideração, porque são bem distintos, mas no caso aqui do Brasil, a gente tem conversado e conversou nos podcasts sobre a implementação do Pix e sobre um princípio muito fundamental para o Banco Central, que é a da interoperabilidade, que de alguma forma busca, pelo menos diluir o risco de dominância de uma grande plataforma sobre toda essa infraestrutura financeira, e o Banco Central se colocando nesse papel de grande proprietor de infraestrutura. Acho que o cenário já muda drasticamente quando você pensa em se inspirar em histórias como essa história da e-finance na China. Naturalmente, várias provocações são extremamente relevantes quando você pensa em negócio, quando você pensa em bancarização, quando você pensa em utilização de dados para fornecimento de serviço, de uma forma acessível, mas o contexto é um tanto diferente, dado que a regulação sobre o sistema financeiro avançou bastante em vários países, no Brasil e o Espírito também, e também a regulação e o olhar muito mais atento sobre o uso e o compartilhamento de dados, que cada país naturalmente vai ter sua peculiaridade, sua particularidade, mas é um contexto diferente de como essas empresas foram criadas e foram estruturadas no contexto chinês. Você concorda? Você tem alguma percepção? Não, eu acho bem interessante esse ponto, porque, embora a China tenha um Estado super forte, é algo que dispensa de maiores explicações, o interessante é que o caminho é o inverso. Lá, as empresas privadas desenvolveram esse sistema de pagamentos. A partir disso, o governo começou a tentar fazer algum tipo de regulação. Aqui você vê, literalmente, o governo tentando sair um pouco na frente para poder estabelecer uma infraestrutura pública, e lá não. Na verdade, você vê até uma regulação na China tentando forçar parceria com bancos. Acho que a ideia é, inclusive, trazer um pouco mais de clareza e transparência sobre o que está acontecendo com o dinheiro que está circulando. E isso também explica um pouco, acho que o Central viu isso, esse modelo chinês, e ele quer aproveitar o que ele tem de bom e evitar aquilo que ele tem de potencialmente ruim, que é essa falta de clareza, essa falta de transparência de como o dinheiro circula e como é que ele está alocado. Então, você vê uma regulação chinesa começando a entrar de maneira mais forte ultimamente, e, obviamente, o brasileiro está se antecipando a isso para criar uma infraestrutura pública, viabilizando a participação privada, mas tentando trazer um pouco mais de transparência do que está acontecendo em termos de movimentação. A maneira de você ter essas etapas de liquidação e compensação via a estrutura pública é uma forma de você tentar evitar esse tipo de modelo opaco que o sistema chinês, em alguma medida, trouxe. Não só o exercício da transparência, mas um passo atrás até o próprio exercício da governança. Acho que ele preserva de alguma forma o espírito público para estar debaixo do plano central. Muito interessante. Acho que esse assunto é um assunto que merece ser amplamente estudado, mergulhado, discutido, debatido. Ele pode ser observado sob diferentes perspectivas. É um assunto que tem riquezas e detalhes enormes para quem tem interesse em entender. As diferenças culturais e de regulação e do contexto político certamente interferem, mas ainda assim vale, porque tem bastante coisa para se inspirar, para olhar e certamente ter sido considerado tanto sobre a perspectiva da iniciativa privada como sobre a perspectiva da iniciativa pública. O caso chinês é muito emblemático no processo de digitalização do varejo, de inclusão financeira e de utilização de tecnologia para todos esses fins. Então, hoje a gente termina por aqui com esse conjunto de provocações e apresentações dessas informações sobre esse IPO da Ant Financial. menos sobre a IPO em si, mas sobre o modelo que está sendo posto em negociação e que está sendo discutido e a história dessa empresa, que é uma história, de fato, super interessante. Deixar mais uma vez um agradecimento para quem está aqui nos escutando através das plataformas de podcast, também para quem está nos assistindo através do nosso canal no YouTube. Deixar sempre claro que a gente está aberto e à disposição para trocar. Informações, comentários, sugestões e críticas são sempre bem-vindos. A gente tem acesso via as nossas redes sociais, LinkedIn e Instagram, também no canal do YouTube. Pode deixar um comentário lá no vídeo. Se quiser, manda e-mail para a gente. Você encontra os nossos contatos no site do Instituto Propag. Estamos à disposição. Próxima semana estamos juntos de novo. Ragazo, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau, gente.